É isso aí rapaziada, vamos que vamos né mano Salve salve rapaziada, eu sou alemão E esse é o canal Quilometrados né mano Moleque, é o seguinte né brothers É, acabaram de entrar aí os jogos né, como vocês podem ver Eu não postei vídeo ontem porque eu tô mudando de internet né mano Eu tô, eu tô de 100 megas, eu tô partindo pra 200 megas e é outra operadora Então eu tô nessa interligação aí entre uma e outra Mas tá aí, só pra apresentar pra vocês né Já tô configurando o personagem, vou configurar o controle E é aquilo né mano, vamos que vamos Legal né rapaziada, eu tô aqui então É isso mesmo, mano Ah era, foi ruim né, é só um teste mesmo rapaziada Vamos roubar um carro aqui, ver a dirigibilidade pelo teclado né mano Tá louco hein mano Não tirei a música ainda né mano, mas vamos que vamos Podia muito bem poder pilotar pelo volante né mano, ia ser bem melhor né Da hora da hora, bom rapaziada é isso aí vamos lá Vou mostrar um pouquinho do Ouro Truck também E aí a gente encerra o vídeo né, como eu tô com essa transição com a internet É, eu acabo aí meio que, eu tô meio que limitado Mas acho que hoje já estabiliza aí Hoje mesmo já tudo volta ao normal, beleza, beleza Vamos que vamos Vamos pegar alguém do soco É, esse é o botão do soco Pega esse cara aqui no soco Tá louco mano Olha Cara foi do mal né brother Vamos pegar o carro dele aqui, vamos ver qual que é mano Gostei do joguinho hein mano, da hora O dia só dá pra pilotar no volante né, mas não dá, não tem como, então vamos que vamos É um moço Listen, this is Tony Prince, I'll cut straight to the chase I heard you were a savvy investor, shall we say? Yes, I like that, a savvy investor I'm not such a savvy investor I was gonna open up a chain of venues, only that's all gone to shit, again But head over to foreclosures.mazebank.com and buy one on a foreclosure I can open you the best nightclub in the whole state, any of them, seriously And so you don't think I don't understand, where there's nightclubs, there's cash And where there's cash, there's money that can be washed Anyway, think about it, for the love of all that is fine in this world Well, p' OK, 3mm Weak, 3mm 2mm 1mm 4mm 3mm O que é isso? 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 Esses são links seguros Então, velho Cria seu canal, meu brother E coloca seu conteúdo, né, mano? Mas me dá um bom dia primeiro Antes de começar a me pedir coisa Beleza, beleza? Obrigado, obrigado Eu fui, mano Ah, o... O Lous, mano Tá montando o nosso carro Então, à noite Eu já vou estar com o save aí Do carro montado Mas já dá um pulinho no canal dele E o canal dele tá na descrição do vídeo E a gente vai que vai Vamos que vamos Eu fui, rapaziada